MÚSICA É uma loucura de amor, é uma loucura de vida, porque você não tem mais muito a sua vida só, mas ao mesmo tempo você compartilha a sua vida, você é o mundo de uma criança, então acho que a palavra que mais define isso em todos os sentidos é loucura, simplesmente assim. Porque eu acho que é um... Você aprender a lidar com o sentimento que é maior que você é bem complexo. Você se inova a cada dia, se reinventa. Foi um pouco dolorida e cheio de sustos, né? Como mulher, assim, que trouxe segurança, uma força, assim. Então acho que foi uma virada de chave, assim, como mulher. É desafiador. Todos os dias eu encontro um desafio diferente, um obstáculo, até uma novidade, mas é muito gostoso. É o meu coração fora do peito. É indescritível, na verdade. Quando a gente tem um filho, a gente descobre uma versão nossa que a gente não imagina que, assim, pudesse existir dentro da gente. E é muito surreal, assim. Acho que quando o filho nasce, é verdade que nasce uma mãe. Talvez não na intensidade que todo mundo fala. É tanta descoberta e é tanto sentimento. E a gente tem muitos altos e baixos. É um desafio muito grande ser mãe, mas é algo incondicional. É um amor muito lindo, muito genuíno. É uma experiência que não tem muito o que descrever. É indescritível, mas é, ao mesmo tempo, desafiador. Mas é muito gostoso. Eu gosto muito de ser mãe. Era um sonho que eu pude realizar. E é muito gostoso. Tem sido muito gostoso. Cada fase é uma fase e é uma delícia. E, sem dúvida, ser mãe, pra mim, me inspirou a ser melhor a cada dia. Seja pela responsabilidade de criar um ser humano que possa conviver bem em sociedade, que possa contribuir pra que vive uma vida feliz. Seja porque é um ser que depende totalmente do nosso cuidado. Então, sem dúvida, eu sou uma pessoa muito, muito, pra mim, a maternidade me fez uma pessoa ainda melhor e faz eu mergulhar todo dia de ser quem eu sou. Sem dúvida. Eu acho que a gente, pelo menos comigo, eu não esperava ser mãe. Foi a melhor coisa que me aconteceu na minha vida. Assim, é um desafio enorme e uma alegria muito boa de ver minha filha hoje de grande, uma grande mulher. Pra mim, é um significado de vida. É você dar a vida, a sua vida, pra gerar uma outra vida. É inexplicável. Mas é prazeroso, é gostoso, é emocionante, é gratificante. E eu só tenho que falar coisas boas, porque ser mãe é único, inexplicável. Ser mãe é uma bênção de Deus. É amor, é da colo, é da proteção, é renúncia de si própria. É um tempo sem hora. Eu defino o filho como o maior amor do mundo. É mais belo, na sua maior plenitude. A mensagem que eu queria deixar para as mães da PeloSoft é que não existe receita de bolo. A maternidade não vem com manual de instrução, mas vem com muito amor. Nós somos as melhores mães que os nossos filhos poderiam ter.